Um homem de 27 anos foi preso com quase 130 quilos de maconha na rodovia Arlindo Bétio, em Teodoro Sampaio, na região do Pontal. Ele dirigia um carro com placas de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul, que foi abordado pela fiscalização. Os policiais encontraram os tabletes da droga em diversos fundos falsos no automóvel. O homem segue preso à espera da audiência de custódia.